Vamos lá, é o seguinte, eu vou fazer um taxa de impressão na 364 que é igual a 284 também, né? Então eu tenho aqui um PDF, coloquei 20 páginas lá, né? Entro aqui no modo, coloco dois lados para fazer frente e verso automático, ok? Tá aí, faço aqui o A4, formato, ok E aqui eu vou fazer o modo livreto, tá pessoal? Vamos lá, faço um print, mandei, a máquina carrega, né? Foi, vem daqui Vamos ver como é que é a resposta da máquina Vou tirar essas impressões que estão aqui em cima, jogar, máquina que tá aqui, solta Já chegou o arquivo, o equipamento tá em produção E tá aí, essa é a velocidade em ponto real Da 364, ó Frente e verso automático Simultaneamente Olha que velocidade, gente Olha lá Frente e verso automático Vou pegar alguma folha aqui Enquanto tá em produção Vamos ver, ó Tá aí, ó E continua fazendo a impressão E aí eu tô aqui, ó Impressão frente e verso automático Olha que qualidade Tá lá Tá lá Tá aí, produção a máquina E lá Fazendo frente e verso automático, ó Pra vocês verem aí A velocidade da máquina, ó Que bacana, cara Olha lá Isso aí, ó Sem parar Essa é a cúnica minota Em produção Ok, show de bola Pra não ficar muito extensa o vídeo Eu vou deixar lá imprimindo Mas já acaba Coloquei Vinte, né Vinte e jovem E tá lá Impressão Show de bola Que máquina, hein Vou pegar todas aqui Pra vocês verem aqui É muita folha, ó Tá aí Aí, pessoal Essa é a cúnica Deixa eu arrumar aqui, né Ela não para, ó Ok Grande abraço pra vocês Tudo de bom aí Tchau, tchau